Não me digas adeus, ó sombra amiga, Abranda mais o ritmo dos teus passos, Sente o perfume da paixão antiga, Dos nossos bons e cándidos abraços, Sou a dona dos místicos cansaços, A fantástica e estranha rapariga Que um dia ficou presa nos teus braços. Não vás ainda embora, ó sombra amiga, Teu amor fez de mim um lago triste, Quantas ondas a rir que não lhe ouviste, Quanta canção de undinas lá no fundo. Espera, espera, ó minha sombra amada, Vê que para além de mim já não há nada, E nunca mais me encontras neste mundo.